Vamos começar o vídeo de hoje com uma música. A gente começou com o We Are The Champions na outra, no outro vídeo. Esse a gente tem que começar com... Ai, os Dunderlians. Se você acompanha ela no Instagram, você viu toda a saga da música nos stories dela. Sim. Do Paradise, que na verdade era Dunderlians. Senão você não vai entender nada. E é isso. E é isso. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Mayara. A minha melhor amiga, né, pra quem não sabe. Ela sempre tá nos vídeos aqui do canal. Você pode descer aí a aba de vídeos que você vai ver muito da Mayara aqui. Vai enjoar de ver minha cara. Exato. Vai ver muito da Maria também, que é minha prima, que grava às vezes quando ela tá... Né? É, porque a Maria tem um mood. Ela tem o mood dela. A Maria tem o mood do dia. Ela tem que estar bem alimentada. A lua tem que estar numa... Alinhada no lugar certo. Exato. Então é um pouco mais difícil gravar com ela, né? É. Com a Mayara, não. Com a Mayara já... Já tá aqui, entendeu? Hoje a gente veio trazer pra vocês três séries de cada uma, esperamos, que a gente queria muito apagar da mente pra poder assistir pela primeira vez de novo. Pra ter a sensação. Exato. Eu não sei se vocês já tiveram essa vontade. A gente tem muito isso com o livro também, né? Tipo, de a gente ler aquilo e querer apagar aquilo da mente pra gente conseguir ler e ter aquela experiência de ler, assistir aquilo pela primeira vez de novo. Então a gente trouxe três séries dessas, que são as mais... que trazem mais esse sentimento pra gente. E a gente quer que vocês deixem aqui nos comentários quais são as séries de vocês que vocês pagariam pra apagar da mente. E assistir de novo. Pela primeira vez. Mas antes de tudo, rola a tela aí pra baixo e vê se o botãozinho está vermelho. Se ele estiver, clica e se inscreve no canal. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação. E se você não segue a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e também estão na descrição. Bora? Bora! Vai! Quem vai falar primeiro? Vai ser tipo, em terceiro lugar? É um pódio? Ah, eu acho que não pode. No meu não tem pódio. Você não tem pódio? Não. É porque eu gosto muito das três que eu quero falar. Não, mas obviamente. Porque a Mariana reduziu a três. Por mim, seriam quatrocentos. Mas ela reduziu a três. Não, eu vou falar a minha primeira então. Tá bom. Queria ressaltar também que pode ser que a gente tenha alguma série igual. Até porque a gente já assistiu muitas coisas juntas e também... A gente recomenda. A gente recomenda, exatamente. Então a minha primeira série é, com certeza, Dark. Dark. Dark é uma das minhas séries preferidas. Tipo assim, não é aquele tipo de série que a gente quer assistir a todo momento. Que é uma série densa, uma série pesada. Tem muitas informações. Mas eu nunca vou esquecer a sensação que foi assistir pela primeira vez aquelas temporadas. E ir descobrindo, né? A viagem no tempo. E ir descobrindo, tipo, todos aqueles plotes em relação aos personagens. Eu lembro que na terceira temporada, inclusive, ia lançar, tipo, sei lá, quatro horas da manhã do dia específico lá da série. Dia 27 ou 21 de junho, eu não lembro. E eu lembro que eu acordei seis horas da manhã pra assistir todos os episódios. Tipo, enlouquecidamente, assim. Foi muito bom. Eu lembro muito bem, tipo, de como foi. E eu gosto muito de Dark porque tudo é fechadinho, né? Tipo, eles escreveram a terceira temporada desde a primeira. Então, tudo é muito bem encaixado ali. Não tem muito o que a gente questionar, né? Então, eu com certeza gostaria de assistir Dark pela primeira vez de novo. Só pra ver os... Ai, sabe? Os plots! Os plots! É a melhor parte, a melhor parte. Então, pegando esse gancho de plot, eu tenho a minha queridíssima no meu coração, que é Game of Thrones. Amiga minha também! Amiga minha, eu tô na minha lista, tá na minha lista. Mano, é porque é impossível. Porque Game of Thrones foi a primeira série que eu assisti. E me deu, tipo, tapas e tapas na cara. E essa sensação de levar um tapa na cara era muito boa. Porque tirava o meu chão. Porque na minha cabeça, eu sou aquela que gosta de ficar adivinhando, né? Ah, ali, ali, ó. Enfrentou tudo. E isso tá acontecendo por causa daquilo. É, ele é o protagonista. Então, é óbvio que ele... Aí, de repente, pum, o protagonista. O protagonista morreu! Aí você fica, tipo... Ah, e agora? É a minha segunda, é a minha segunda colocada. E sabe uma coisa que era bom também? Porque, assim, a Mayara tinha HBO na TV dela. E eu comecei a assistir Game of Thrones só depois, sei lá, de qual temporada que foi que eu comecei a assistir. Quando lançava, né? Porque, assim, teve todos os determinados anos. E eu comecei a assistir, acho que, sei lá, na quarta? Eu acho que foi na quarta, porque teve o lance do Oberyn. Ah, é? É, eu comecei a assistir a partir da quarta. Assisti, assim, todo domingo. Porque passava sempre todo domingo, 10 horas, não era? 10 horas da noite. Ai, saudades. 10 horas da noite lá na HBO. E só quem tinha HBO era a Mayara. E como vocês sabem, eu espero que vocês saibam, mas a Mayara é minha vizinha. Então, a gente mora no mesmo prédio. Então, basicamente, todo domingo tava eu lá, 10 horas da noite, assistindo com a Mayara Game of Thrones. E, tipo... A gente... Surtando. Surtando. Eu gostei da sua mãe também. A gente... E o Alisson também assistia com a gente. É, o Alisson. Dependendo de algum dia. E a gente, tipo... Meu Deus, acredito. Eu lembro de quando a gente assistiu o episódio do Hold the Door. Que foi, tipo, absurdamente incrível. Nossa, gente. Ah, e era muito bom essa sensação de esperar todo domingo pra assistir também. E era, tipo, sagrado, né? Era sagrado. Começava a abertura, amor. Era, tipo, mano, silêncio. Vai começar Game of Thrones. E ainda tinha, tipo, a pipoca da Dona Erika. Que saudade da pipoca. Pipoquinha da minha mãe. Doce e salgada. Uhum. Ela dá o nome na pipoca. Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Do nada, assim. Nada a ver com esse negócio. Mas lembra quando a gente comeu o pote de bis inteiro? Um bagulho. Assistindo rebelde. Assistindo rebelde. Rebeba escando. A amiga, você é a minha pessoa preferida. A gente come o negócio rebelde. Não, tudo certo. Na vida é isso. O psicológico tava bom. Tava ótimo. A gente queria ser magra igual a minha e encher a cara de bis. Foi incrível esse dia. Enfim, Game of Thrones com certeza também tá na minha lista. A minha lista já tá acabando, né? Pelo visto, porque Game of Thrones é a minha segunda. Eu também pego pela vibe da série, sabe? Tipo, assim, mano, aqueles encontros eram muito bons. Era gostoso. E era bom mesmo esses plotes de Game of Thrones, do tipo, a gente nunca sabe quem que ia morrer e o que que ia acontecer. Meu, quem que vai ser o próximo? E o legal era que depois da quarta temporada, que era quando eu comecei a assistir, a gente ficava lendo teoria e criando teoria e achando do tipo, o que que era, o que que ia acontecer no próximo, né? Nossa, gente, que saudades. Saudades de Game of Thrones. Que saudades! Você viu a notícia do George R. 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 Martin, que falou que vai escrever o próximo livro e não vai ser igual ao final? A gente já sabia que não ia ser igual. Mas ele falou que vai vir aí. É, então. Eu espero que venha, pelo menos. É, eu quero dar uma baixada, eu quero ler os livros. Eu também. E daí, me andar com o dele. Eu também. Mas assim, eu tenho um amor muito grande pela série. Por mais que todo mundo fale... Eu também tenho. O final era o ponto ápice do rolê. Eu sei, mas é muito difícil terminar um final épico. Com um tanco, uma ramificação imensa. Se eles tivessem esperado o livro. Alecrim dourado do George R. R. Martin, tipo... Ai, a culpa é dele. Por que que ele não falou, gente, eu tô esperando isso pro personagem? Não, o Litovim vai dar segredo pro livro dele. Por que que ele não falou, tipo assim, gente, não vai pra essa linha, não? Exato. Ou, tipo, dá uma esperada. É, não ia dar pra dar uma esperada. Ou ele podia acelerar. O que que ele ficou fazendo, gente? Comprando boina? Óbvio que não. O dinheiro que ele ganhou com a série, com certeza, né? Ele deu uma... Ai, talhaço. Pra ajudar, gente. Mas enfim, ele vai ajudar agora, prometeu, graças a Deus. Deus queira que sim, né? Enfim. A minha próxima série é Sherlock. Sherlock. Você assistiu, né? Sherlock é uma das minhas séries preferidas. Eu tenho muita tristeza em saber que tem poucos episódios de Sherlock, né? Eu nem sei se tá na Netflix ainda. Eu vou colocar onde cada uma dessas séries tá disponível pra vocês aqui na descrição e também na tela. Sherlock é uma série que é protagonizada pelo Benedict Cumberbatch, que é o nosso querido Doutor Estranho. Fez Doutor Estranho depois de Sherlock, inclusive, que tá bem novinho no Sherlock, né? Tá. Tá super novinho, tá um baby. Ele fez a série e como, né, o nome da série é uma série inspirada em Sherlock Holmes, nos livros de Sherlock Holmes, nos contos e tudo mais. Só que ela é totalmente ambientada nos tempos atuais em Londres. E aí a gente tem o Sherlock, a gente tem o... Watson. Watson, a gente tem o Mycroft, a gente tem todos eles ali que fazem parte. Até o Moriarty, que eu não sei se você sabe, mas o Moriarty, ele é dos livros de Sherlock mesmo. É, minha. Sabe? O Professor Moriarty, ele ronda bastante a série de Sherlock, né? Mais até do que a série de Elementary. Não sei se você assistiu a Elementary. Elementary, não assisti. Você vai gostar de Elementary. Muito. Muito. Ainda não tive a oportunidade de assistir. Mas é boa, você vai gostar. E aí Sherlock tem toda essa pegada de dedução, de pistas, de detetive e tudo mais. Que é uma coisa muito gostosa de você assistir, ainda mais pela primeira vez. Porque, tipo, você não sabe o que vai acontecer, né? Assistir pela primeira vez uma série de dedução de detetive e tudo mais é muito mais legal do que assistir. É, e a produção é incrível. A produção é incrível. É tudo muito bem amarrado, então você fica... Cada episódio é um filme, é uma hora e meia. E o Benedict entrega bem, né? Ele entrega muito. Ele entrega muito como Sherlock. E eu esqueci o nome do ator, do que faz o Watson. Mas ele é super famoso também. Ele fez o Hobbit. É, o Bilbo. Ele é muito bom também como o Watson. E assim, um conselho de amiga. Assiste o Legendado, porque a voz do Benedict é uma coisinha, amor. Louca! É tudo. É tudo pra gente. Faz parte da trama a voz dele. A voz dele... Eu amo dublado... Não, dublado. Eu amo dublagem brasileira. A dublagem brasileira é ótima. Mas a voz dele é muito dele. É muito marcante. E ele fala muito rápido nessa série. Você tem que acompanhar muito, assim. Só que você vai entrando na noia... Não é noia, né? Mas vai entrando na dedução dele ali. Você vai falando, meu Deus, isso faz todo sentido agora. E eles ainda colocam os efeitos visuais, tipo, como se fosse dentro da cabeça dele, né? Que é uma das minhas partes preferidas, inclusive. A câmera vai mais rápido, uma hora. E depois para. E aí escreve um negocinho. Ai, eu amo. Saudades. E tem aquele episódio que faz uma referência da época mesmo do Sherlock. E daí é tudo ambientado, tipo, em Londres, sabe? É muito boa. É capaz de, hoje em dia, quando a gente assistir, a gente nem lembrar tanto de alguns episódios, né? É impossível lembrar de tudo, porque é uma hora e meia cada episódio. E acontece mil coisas no episódio. E é por isso que não tem tantos episódios também. Acho que tem três, quatro episódios por temporada. Se eu não me engano. São três, acho. Três episódios por temporada e são quatro temporadas. Por aí. Três. Por aí. É muito pouco, gente. Mas acho que a gente até... Seria legal assistir de novo, porque a gente esquece algumas coisas. E dá pra assistir, tipo, ah, hoje eu vou citar o episódio. É. Não precisa assistir tudo, assim. Sim. A minha próxima é uma série que eu tô viciada. Nossa, eu falei todas as minhas e você falou uma. Eu falei uma. Tudo bem. Não tem problema, tá ótimo. É uma série que eu tô viciada atualmente. Tô aqui sedenta pela próxima temporada. É. Que é a Succession. Ai, não conheço essa. É assim, é um Game of Thrones empresarial. É uma coisa... Sério? É. É bizarro. É uma família. É tipo... Maiara, que saudade. Tipo, não é assim. Lá no fundo, eu ficava comendo, cantando no canal. Saudades. E aí, que você tá ouvindo minha mãe agora? Succession. Succession, é. Onde é que tá disponível? Tá na HBO. Mas é uma série. Como é que é? Explica um pouco. Então, é assim. Pra ver se eu gosto. É a... Como é que é o nome mesmo? Waystar. Waystar Company. É tipo... Pensar... Walt Disney Company. É uma empresa que tem parque de diversão, que tem TV, tem cinema. Tem tudo. É a Walt Disney Company. E aí, tem a família que toma conta de tudo. E o patriarca, ela tá meio do Dory, tá muito velho. E tem ele e três filhos. E uma mulher, né? Que é a madrasta. Aí fica meio assim... Hum, quem que vai ser o CEO da empresa? Quem que vai ser o vice-presidente? Quem que vai ser isso? As partes mais burocráticas. É, e daí o véio... Puxa o tapete todo mundo. Aí fica nesse negócio... Ah, é legal. Mano, mas é muito bom. Os atores são... Tá vendo? É uma motoca, os atores. Tudo de bom. É incrível. Você assiste, você quer assistir mais. Aí você fica... Meu Deus do céu. Aí tem... Hora que você ama o personagem, tem a hora que você odeia o personagem. Você vai tipo, mano, não acredito. É incrível. Dá toda essa... Dá essa pegada de Game of Thrones mesmo? Dá. Não tem espada, não tem motes assim. Eu sei, mas tô falando essa sensação de traição. Não, essa sensação da série. De a série ser muito boa e do tipo, mano... Épico igual Game of Thrones. Em mim dá. Eu acho que não chega a ser tão épico igual... Tão, porque ela envolve tipo... Só de envolver espada, não sei o que, já dá um glamour, né? Aí ele ia numa coisa meio tipo... Aquela parte que a Cersei fala tipo... Ah, poder é poder. Uhum. E o... É tipo aquela vibe, entendeu? Uhum, entendi, entendi. Tipo essa vibe. É incrível. Eu recomendo muito. E a próxima? A próxima é meio parecida com o Sherlock. Porque tem essa coisa de você descobrir quem que é o... Quem que é o caso ali. Que é Big Little Lies. Ô, louco, você coloca no Big Little Lies? Big Little Lies, no Pretty Little Lies. Ah, o que que é essa? Qual que é essa? Big Little Lies é uma série da HBO também. Olha eu, cadelinha da HBO aqui. Tudo bom, HBO? Manda o bolinho pra mim. Como vai? É com Nicole Kidman. Ah! Com a Laura Dunn. Ai, sim! Entendeu? Segunda temporada tem Mary's Tree. É uma coisa... Sim, amor. Nossa, perfeita. É tipo, mulheres ricas vivendo ali naquela vila incrível. E de repente, um assassinato, entendeu? Aí aquela coisa assim... Aí elas são muito dondocas. Aí tem as crianças. Gente, é tipo... É muito bom. E daí tem as coisas... Ih, quem será que matou? Porque aí acontece um assassinato e todas elas estão juntas no mesmo lugar. Então dá pra saber quem é que matou. Sim. Mas aí, obviamente, ele vai desenrolar e vai contando. Mas é incrível. É muito... É tipo, nossa, é uma série muito boa. Eu imagino. Próximo. É a minha bônus, né? É, eu sei. Eu vou ter que falar um bônus também, então. Minha bônus? Mas a minha bônus vai ser fraquinha. Só que eu tô com saudade dela. A minha também é uma bônus ok. Tá, vai. A minha bônus é a seguinte. É uma série fofa. É aquela confi, obviamente. Que é Friends. Ai, amiga, eu não consigo colocar Friends, sabia? Por que não? Porque assim, eu acho que Friends é uma... Eu até pensei em colocar Friends. Mas é porque eu acho que Friends é uma série tão confi pra mim, que tipo, não importa quantas vezes eu assista, parece que eu não assisti. Ai, não, mas eu queria ter a sensação de ver o beijo da Rachel e do Ross naquela hora. Eu lembro, porque eu assisti, tipo... Ela abri a porta pra ele. Você assistiu há muito tempo, pela primeira vez? Eu acho que eu assisti em 2017, pela primeira vez. Não, eu assisti antes. Eu assisti em 2015. Tudo corrido. É, tudo corrido. Eu assisti tudo corrido em 2017 ou 2018. Não, 2017, eu acho. Ou 2016. Eu não sei. Eu assisti em 2015. Mas, nossa, é muito bom mesmo. Tipo, você descobrir tudo aquilo. O beijo de casamento da Mônica. É, ai. Do Xander. É porque daí você fala, mano, ela vai terminar com ele. Eu não acredito que ela vai terminar com ele. De repente, o cara abre a porta e ela fala, Achei de velas. E daí o jogo foi assim pra ele. Ai, tudo de bom. Tudo de bom. Gente, é muito fofo. É muito bom. Eu não aguento. Eu gosto de How I Met Your Mother também. Ah, obviamente. É que as duas estão assim, né? Mas eu não lembro... Eu lembro menos de How I Met Your Mother do que de Friends. Porque eu acho que eu assisti mais vezes Friends. Tipo, loucamente, assim. E a senhora Netflix fez o favor de tirar do catálogo, né, Netflix? Não ajudou muito a assistir, não. Tá bom. Mas a gente vê o Max, não tá? O How I Met Your Mother? Não, o Friends. Friends. Tá. Acho que tá, tá. Você tem HBO Max? Eu tenho HBO. Quer que eu te empreste um HBO Max? Eu tenho HBO Max. Não, mas se bobear, eu consigo. Porque minha mãe, como ela assina, ela paga. Ah, mas você não me apresenta por quê? E aí eu quero também. Aí a gente vai, vai. Enfim. A gente compartilha todos os streamings aqui. Ah, depois dá uma olhada, amor. Iiiiih. Enfim, eu não consigo colocar essas. Porque eu, tipo, assisto, mano. Eu posso assistir 15 vezes que parece que sempre alguma coisa vai faltar. Sabe, pra mim? Tipo, eu sempre vou... Mas eu esqueço desses grandes plots. É, os grandes plots. É, obviamente, eu já sabia o final, que tudo ia dar certo. Mas eu queria muito ter a sensação... Eu nunca tive, porque eu já sabia que ia dar certo. Na hora que a Rachel fala, ai, eu saí do avião. Você sabia que ia dar certo? Eu sabia que ia dar certo, porque eu já tinha visto, tipo... Eu não, eu achei que ia dar tudo errado. Eu comecei a, tipo, mano, não, 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 não vai acabar mal, não vai acabar mal, não vai acabar mal. E aí, óbvio, acabou bem, graças a Deus. Mas eu fiquei, tipo, muito... Acho que a gente tá dando spoiler nesse vídeo, né? Mas é Friends. É Friends, gente. É Friends do público. Por exemplo, não sei o quê. 94! A minha era nascida quando... Inclusive, eu e você, temporada 3 de Friends, né? Amor, temporada 2. 3 ou 2? 2 ainda. Eu tô indo pra terceira. Você tá indo pra terceira, eu tô na 2 ainda. E eu ainda tenho um ano aqui na 2. Você tá finalzinho da 2. Ai, gente, mas tudo bem, eu sou a Rachel na cafeteria ainda. Tá certo, tá tudo certo. Eu sou o Joey desempregado, eu sou a Phoebe falando com uma tarde. Tudo sob controle, meu bem. Tudo sob controle. A minha bônus é... Uma levinha também, é que eu acabei esses dias, aí eu fiquei, tipo, com saudade de assistir desde o começo. Que é The Umbrella Academy. Foi muito bom. É boa. Eu gosto de The Umbrella Academy porque ela entrega na comicidade, ela entrega na ficção científica. Tudo. Ela entrega no personagens bons e criativos e tal. Trilha sonora maravilhosa. Meu amor, a pessoa que criou a trilha sonora de The Umbrella Academy merecia... Não é nem um Oscar, é um prêmio Nobel. Porque é muito boa. Eu lembro quando eu assisti pela primeira vez The Umbrella Academy, a primeira temporada, que era, tipo assim, a trilha sonora me ganhou. Tipo, eu comecei a assistir aquilo, eu falei, mano, é muito bom. E aí, eu que indiquei pra você, né? Você que indicou pra mim. E ela insistiu muito, eu fiquei demorando horrores pra assistir. Você não acreditou, você não acreditou na minha inscrição. É porque, mano, não sei se vocês têm isso, mas quando você vê o negócio da Umbrella Academy, você não dá muito. Porque você fala assim, ah, Netflix, uma coisa super-herói, a Netflix, não, né? Não sei quem, não. E eu não dei chance. Mas aí a Maria me falou, Mariana, assiste, assiste. Falei assim, tá bom, posso assistir. Daí eu assisti, depois, meu Deus, coisa boa. E a terceira temporada, o primeiro episódio, tipo assim, é a terceira temporada. O começo é um pouco lentinho e tal. Mas o primeiro episódio tem a melhor cena com o Footloose, que é, tipo, incrível essa cena. É muito boa. A hora que começou, eu falei assim, Mariana, vai assistir isso, ela vai pirar. Nossa, eu pensei, gente, é muito boa. Coisa maravilhosa. É muito boa. Porque ela é louca ao mesmo tempo que ela faz sentido. Ai, gente, sei lá, é uma série muito boa. É uma experiência. É. É um combo. Uma experiência combo pra você. Assista, vai valer a pena. Exato. Agora uma série que eu pagaria pra esquecer, que eu não tô sabendo viver. Sem ela? Não, viver ou depois, assim. Ai, amiga, nem falha. Stranger Things. Eu pagaria pra esquecer esse negócio. E não assistiram um camarada. E não assisti. Principalmente essa quarta temporada. Por quê? Agora eu fiquei fissurada nesse Joseph Queen, que minha for your page é só Joseph Queen, que o meu Instagram é Joseph Queen. Só parece coisa dele pra mim. E aí no Pinterest eu só salvo foto dele. E aí a gente vive como? Sabendo que o menino tá lá e eu tô aqui. Não tem, né, sabe? A gente tá no amor platônico, porque tá difícil. E aí ele dá várias entrevistas, sabe? Não é saudável esse relacionamento. Não é saudável. Não é, não tá sendo uma via de mão dupla. Não tá sendo. É, não tá sendo legal. E eu assim, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Tem que ter um grupo de terapeuta. O vídeo dele chorando. Ah, amiga, para. Eu chorei junto. Porque os seguranças gritaram com ele. Não. Que segurança que grita com o Joseph Queen? Gente, eu tava abraçando os fãs. Ele não pode nem demonstrar carinho. O cara morreu na série. Olha, vamos ressaltar, Henrique, esse vídeo tomou um outro rumo. Mas é que só deixa eu falar. A gente precisa desabafar, Henrique. A gente precisa falar sobre a entrevista da Isabela Boscovi, né? Isabela Boscovi. Isabela Boscovi. Que é a mulher dos vários memes de... Esqueci agora os memes dela. Eu achei tão batido. Ai, eu achei tão bobo. Achei tão sem graça. Achei tão batido, na verdade. Ela faz resenhas sobre séries e tudo mais. E ela fez do Stranger Things. E ela entrevistou o Joseph Queen e o Jamie Campbell. Campbell, sei lá. Quando eles vieram pra cá. Campbell Bauer. É, quando eles vieram pra cá recentemente. Que, ai, nunca vou superar. A gente não tem ganho sorteio. Gente, falta isso. Para eu te ganhar. A gente se inscreveu por sorteio pra conhecer do Stranger Things Brasil. Pra conhecer o Jamie e o Joseph. E a gente não ganhou. E a gente jurou que a gente ia ganhar. Foi o maior trauma da nossa vida. A gente jurou. E ainda que eu conheci umas meninas que foram até o... Que eu segui no Instagram. Elas foram até o hotel deles. Tiraram foto com eles. A gente ficou assinou. Se vocês estão aqui assistindo, pode ir embora. Nem quero o like de vocês. Vá se embora. Ai, Jesus. Juro. Foi péssimo. Enfim, foi ótimo, mas foi péssimo. Aí, a entrevista da Isabela Moskov é incrível. É a melhor entrevista com o Jamie e com o Joseph já feita na história. Porque, tipo, muitas pessoas fizeram. E teve umas que não entregaram. Tipo, não foi legal. Mas a Isabela, ela é tão boa nas perguntas. Ela faz umas perguntas, assim, tão geniais, né? Tão intrínsecas ali. Que até eles tiveram... Gostou do intrínsecas? Amém. Que até eles gostaram de responder, parecia, né? Eles falaram assim, nossa, muito perspicaz do jeito que você falou e tal. É, porque foi mó inteligente a pergunta. E o inglês dela é tudo uma vida. Ela é muito boa. Eu queria que você diga só de ver. Eu amo Isabela Moskov, você ganhou o meu respeito. Eu me inscrevi no canal dela. Eu também. Eu também. Eu também. Quando eu comecei a assistir, eu falei, eu vou escrever. Ela merece. Nossa, eu falei a melhor que eu já tinha visto. A dela e a em segundo foi da Natalia Kreuzer, que eu adoro ela também. E ela pegou umas, tipo, easter eggs, umas coisas da série que eu achei bem melhor. Ela foi, nossa, ela fez umas perguntas, tipo, a Anu, que eu preciso falar do Peter. E eu gostei, porque ela quase conseguiu umas respostas ali, sabe? Tipo, pra gente, pra quinta temporada. Tipo, meio que... Mas enfim, só queria falar disso, Joseph, se você estiver assistindo isso. Amor, sei o que a gente faz pra resolver esse problema. Manda uma DM. Tá muito difícil. Vamos conversar, sabe? A gente espera muito que o seu personagem volte pra quinta temporada. Porque tá difícil viver só com esses nove episódios. O Ed ainda nem aparecendo em todos. Eu já vi todos os edits possíveis, acho. Entendeu? Eu tenho que crescer na nova. Exato. Já tá enjoada. Vamos fazer um spin-off só do Ed. Mas era isso que eu tava pensando, meu amor. O personagem merece um spin-off e ele ganhou o quê? Uma morte? Sacanagem. Sacanagem. Ai, sei lá. A gente vai superar isso, vai dar tudo certo. Deixa um like também se você tá chorando com a morte do Ed. Se tá difícil pra você ir desse lado, que tá difícil pra gente aqui sobreviver. E é isso. Essas foram as nossas séries que a gente pagaria pra apagar da mente e assistir de novo pela primeira vez. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quais são as suas séries. E se você também tá super chateado com a morte do Ed. E você tá com essa paixão platônica imensurável. Se vocês gostaram, pode ser que você goste desse outro vídeo que tá aparecendo aqui pra vocês. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente aqui no canal. E também não esquece de se inscrever na bolinha que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Um beijo e até a próxima!